E é isso aí e fala aí galera aqui é o MP estamos de volta de volta com mais um vídeo de Slipin' Dog então vamos lá opa vamos rapidão aqui sai na frente todo mundo o caramba esse camelô fica na frente mano sai 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 opa eu acho que eu já passei eu acho que eu já passei não vai ser essa cara fica na frente aqui mano tudo bem que eu tô errado mas que isso importa ai ó oh O pocket Quem é o próximo? Aqui, vem pra cá Tá bom Como é? Oh my god Oh my god Oop Oop Ah, aqui. Esse aqui. Uh. Hum. Caraca, mano. Vai, puxou? Ya. Pronto. Uh, isso é para o almoço de Susan. Obrigada. Uh-oh. Uh... Que eu... Você me lupa? Então, você fez? Não há nada, não há nada mais. Eu vim direto para você. Eu não queria começar alguma coisa maior sem você saber, sabe? Então, faça isso. Um par de anos atrás, esse cara Ming veio para mim e me perguntou para o que ele fez o negócio. Especial K, principalmente, mas outras coisas também. Eu pensei, por que não? Vou pegar um pequeno corte para os garotos, não tem problema. Essa semana, eu vejo Jacqui aqui para pegar o envelope, e ele me dizia para o garotinho. Aparentemente, ele é amigo com os garotos. Agora, eu vou pegar os garotos agora, para que todos possamos se machucar. Você quer que eu faça um exemplo de garotos? Esse garotinho vai ter o que está acontecendo. Agora, eu preciso de alguém para me cuidar. Agora, eu preciso da água que dá a sua��면 aqui. Para que todos possamos se estruturando um corpo a crio.